Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Compartilhe esse vídeo, inscreva aí no meu canal, dê o seu like, o seu gostei aí no vídeo, ok? Vamos ler hoje aqui em Romanos no capítulo 8 e no versículo 18. Porque para mim tem o por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre a manifestação dos filhos de Deus. Porque para mim tem o por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória que em nós há de ser revelada. Na verdade, essa glória deveria de ser revelada em todos nós hoje. Nós deveríamos mostrar a glória de Deus em nós. Porque ele diz isso, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando esta glória prometida em nós. A glória da cura, a glória da libertação. Mas hoje nós queremos glória na fama. Nós queremos glória nos aplausos. O apóstolo Paulo, ele está aqui falando de uma glória que seria revelada a nós no poder, na unção, na bênção, que nós pudéssemos abençoar pessoas. O apóstolo Paulo está falando de uma manifestação de glória, aonde nós pudéssemos ser como ele. Em várias passagens o apóstolo Paulo disse, Seja meus imitadores. Tenha a glória que eu tenha de curar, de libertar, de salvar, de redimir as pessoas. Mas hoje nós queremos a glória dos aplausos. Nós vemos o meio gospel, é tantos ritmos que tem hoje, que eles não tem mais ritmos para louvarem a Deus. Não tem mais ritmos de adoradores de Deus. Hoje os ritmos são cada vez mais mundanos, cada vez mais com duplos sentidos. Hoje a glória é uma glória humana. Não é mais uma glória espiritual, de curas, de libertação. Hoje nós não vemos salvação de almas como víamos há 20, 30 anos atrás. O evangelho hoje ficou fraco. O evangelho que deveria ser o poder de Deus, porque o apóstolo Paulo diz, Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus. Era poder de Deus na época de Paulo e até alguns anos atrás. Porque o evangelho hoje está ficando cada vez mais fraco devido às pessoas que, ao invés de mostrar a manifestação da glória de Deus ao mundo, cada um quer mostrar a manifestação da sua própria glória, da sua própria pessoa. E aí o evangelho está da forma em que está hoje em dia. Hoje o evangelho, ele é chacoteado nas redes sociais, é debochado em qualquer meio de comunicação hoje, porque os filhos de Deus, que deveriam mostrar a manifestação real da glória de Deus, não mostram mais. Hoje a glória é nossa. Nós temos que mostrar o quanto brilhamos, nós temos que mostrar o quanto somos sábios, nós temos que mostrar o quanto de público que nós reunimos, nós temos que mostrar o quanto de dinheiro a nossa igreja tem, nós precisamos mostrar o quanto nós somos poderosos, mas o poder do evangelho está cada vez mais fraco. O poder do evangelho está cada vez mais defasado, justamente por causa de você. É você mesmo, que ao invés de buscar a unção de Deus, está buscando a unção para mostrar ao povo, mostrar ao mundo. Meu querido, vamos mostrar ao mundo aquilo que eles querem, aquilo que o mundo precisa, que é a ardente manifestação do poder de Deus, na cura, na libertação, na unção da palavra. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.